Música Então aqui eu tenho uma coxa completa, colchão duro com a picanha, porque é um músculo único né, então vou tirar o colchão duro com a picanha, aqui eu tenho a maminha, patinho, lagarto, escondidinho aqui ó, tatua lagarto e colchão de dentro, por fora eu tenho a capa do colchão e aqui o colchão de dentro, aranha aqui embaixo e toda essa parte aqui atrasa a picanha e a alcatra, então vamos lá. Estou tirando o colchão duro. Música Agora eu já estou entrando na picanha ó, colchão duro e pegando o finalzinho dele que é a picanha. Aqui é a picanhazinha ó, músculo único, colchão duro, vem até aqui e aqui é chamada de picanha. É a terminação do colchão duro. Música Agora então alcatra, alcatra e a maminha da alcatra. Ela está grudada no patinho ó, estou na pontinha da maminha. Música Aqui eu já tenho a divisão muscular da maminha e da alcatra. Ó, aqui eu já separo a maminha da alcatra. Ó, aqui. Música Aqui já saiu a maminha. Olha aí. Aqui o músculo, separando ó. Maminha. Vou descolar a alcatra do osso. Estou riscando o osso. Ó. Música Vou separar a alcatra do patinho. Ó, desgrudando do osso a alcatra. Ó, o osso da bacia. É tão macia essa carne que ela vai desgrudando do osso sem muita força. Música Vai despencando ó, de tão macia. Uma carcaça de ângulos. Música Pequena carcaça. Ó, a alcatra pequenininha, ó. Bem pequenininha a alcatra. Música Música Colchão de dentro. O encontro da carne bem afiada com a carne macia. Com a faca bem afiada com a carne macia. É um encontro. Aqui chega descolado do traseiro, ó. Separando então colchão de dentro. Música Embaixador do churrasco, né? Do açougue para a churrasqueira. Fazia tempo que eu não desolçava o traseirinho. Mas não desaprende, né? Aí. Música Colchão de dentro. Aí. Colchão de dentro. Agora vamos no patinho. Então, última peça. O osso da bacia saindo aqui, ó. Vou separar O osso da bacia. Onde a gente tem um corte ainda. Aranha. Aqui embaixo, ó. Vamos tirar a aranha. Aí. Aranha fica abaixo do osso do colchão de dentro. Música Hiper macia a aranha. Não é do churrasco, mas Se precisar também vai para a churrasqueira. Aí. Feito, ó. Música Patinho, então. Isso aqui é verdadeiro assassinado. Olha a falta de prática. Pelo amor de Deus. Quem sabe erra ao vivo, né? Conversando mais do que cortando carne nos últimos anos, né? Dá disso. Se eu fosse açougueiro, seria demitido. Aqui é o joelho, ó. Vou dar o corte para tirar o patinho. Aqui é o joelho, ó. O patinho saindo. A carne mais utilizada para fazer o quibicru. Aí. Feito, ó. Aqui, uma costela inteira. A costela inteira do animal aqui, ó. Com a ponta, com a minga, o peito, o vazio, o fraldão, né? E eu vou tirar primeiro a entranha, que pouca gente conhece, ó. É o diafragma. É o músculo que movimenta o pulmão. Que é top. Aqui é a entranha. Muitas vezes fica no frigorífico essa peça. Ou vem cortada junto com a costela e perde o valor, né? Então, quando é retirada anteriormente, ó. A gente consegue fazer um assado muito top. Ó, estou tirando a entranha. Ou o diafragma. Aí. Aqui é o matambre, ó. Famoso matambre. Pode tirar ele inteiro, esse músculo, e rechear, e fazer enrolado. Ou só fazer na brasa mesmo. Ou ele vai ficar na costela. Matambre da costela. Aqui é uma indicação que o boi foi inspecionado. Esse carimbo. Ó, também. A etiqueta. E agora eu vou tirar o vazio. Aqui eu tenho o fraldão com o bife de vazio. E agora vamos para a serra. Para separar a costela janela do peito do granito. Vambora. Agora eu vou tirar a costela janela. Vou deixar a minga fora. Aqui é a costela que eu posso fazer inteira, a costela janela. Ou eu posso fazer ela, ou eu posso fazer três dedos para o espeto, ou um dedo só para grelhar, o assado de tira. Então vamos lá. Três dedos. Faz para o espeto. Para o espeto. Para espetar. Já tem o vídeo no canal de como fazer a costela no espeto. Tem no canal do YouTube. Ó, o vídeo de como preparar. Como espetar e como preparar. E agora o assado de tira. Bem fininho. Ó. Assado de tira. Só para grelhar. Não é para o espeto, é para grelhar. Aqui, essa gordura é a mais saborosa do boi. Então para o churrasco é a gordura mais saborosa. Eu fiz um vídeo no canal do YouTube fazendo o granito, a maçã do peito, essa peça, com celofane e sem celofane. Então confere lá no canal do YouTube, do Embaixador do Churrasco, como preparar essa parte que eu vou fazer agora aqui na serra. Não é para o churrasco. Não é para o churrasco. Não é para o churrasco.